Oitavo Congresso Brasileiro de Agroecologia que reúne mais de 4 mil pesquisadores e acadêmicos brasileiros e também de outros países. E quem fala sobre esse assunto agora é o Jaime Miguel Weber, ele é integrante da Comissão Organizadora do Congresso. Muito bom dia, Jaime. Bom dia, nós ontem fizemos a abertura do Congresso Brasileiro de Agroecologia, podemos dizer que estamos muito satisfeitos pela participação massiva, são mais de 70 palestrantes, 17 palestrantes são de fora do país. Algum destaque? Tem pessoas da Itália, aqui tem da Espanha, ou seja, são pessoas que estão na academia ou na pesquisa que são reconhecidos nesse tema e nesse trabalho da agroecologia. São mais de 40 oficinas também que vão ser realizadas nesse congresso, mostras de vídeos e mostras fotográficas, ou seja, é um congresso bastante intenso. E ele envolve, ele é interessante porque ele pega a academia, as universidades, as escolas de ensino médio, ele pega a pesquisa, a Embrapa está muito envolvida, a FEPAGRO nossa aqui do Rio Grande do Sul e a extensão, que é a EMATER, os movimentos sociais e também as ONGs do estado do Rio Grande do Sul e do Brasil todo. Agora, o que mais preocupa as pessoas ligadas ao meio ambiente? São os agrotóxicos? Porque, na verdade, hoje o Brasil é campeão na utilização de agrotóxicos no mundo e o Rio Grande do Sul é o estado que mais utiliza agrotóxico nas suas lavouras. Isso é uma grande preocupação? É uma coisa que, na verdade, deve ser uma das temáticas desse encontro? É, o tema dos agrotóxicos é uma das temáticas, mas a gente também está bastante preocupado na preservação, por isso que é cuidando da saúde do planeta. É trabalhar processos de produção de alimentos sadios para a sociedade, mas também processos sustentáveis de relações entre as pessoas, das pessoas com o ambiente. Então, ele vai, ele transcende um pouco esse tema só do agrotóxico. Realmente, nós somos o campeão mundial de consumo de agrotóxicos. E isso é uma preocupação, porque esse título nos leva a fazer uma reflexão sobre como que nós estamos produzindo, que tipo de alimento está chegando na mesa do consumidor e que tipo de relação nós estamos estabelecendo com o nosso ambiente e o que isso vai gerar para o futuro, principalmente para as gerações futuras. No Rio Grande do Sul, que tipo de ações estão sendo colocadas em prática para tentar mudar um pouco esse quadro, para que chegue na nossa mesa um alimento orgânico, um alimento mais saudável e menos prejudicial? A Imater e essas entidades que estão envolvidas, pesquisa, ensino, extensão, tem um conjunto significativo de experiências. O Rio Grande do Sul é uma referência nacional e internacional em experiências de agroecologia. Então, nós temos o tema aí da biodiversidade, um trabalho bastante significativo e forte com solos, manejo, recuperação de solos. Um trabalho forte no bioma pampa com a recuperação dos campos nativos, pastagens. Temos um trabalho com o tema da segurança alimentar, que é a produção de hortaliças, de frutas e de grãos de forma de base ecológica. Ou seja, um conjunto de atividades. E a Imatera, nesse ano, trabalhou um processo de sistematização dessas experiências e muitas delas vão ser apresentadas nesse congresso e, posteriormente, num seminário estadual que nós vamos fazer aí no início do mês de dezembro. Então, existe um acúmulo muito grande de experiências e essas experiências têm que ser colocadas por conjunto da sociedade, debatidas as experiências e também os sistemas de produção que nós temos aqui no Estado e no Brasil e como que a gente pode fazer essa transformação para ter uma vida sustentável e uma alimentação mais saudável para a nossa sociedade. O senhor tem um cálculo aí de quantos são os produtores gaúchos que trabalham com a agricultura orgânica? Hoje, é difícil dizer isso porque não é só a Imatera que trabalha, mas... Um percentual, uma previsão. Eu acho que nós estamos hoje com 3%, 2% a 3% dos produtores hoje que têm um trabalho. E nós estamos fazendo um vínculo desse trabalho da agroecologia com as políticas públicas. O que significa isso? Um trabalho muito forte com as feiras, né? E aí é transformar essas feiras com produtos de base ecológica. O PAA, que é o Programa de Aquisição de Alimentos do Governo Federal e também o Programa de Aquisição da Alimentação Escolar, o Programa Nacional. Então, antes, quando os agricultores tinham um problema de mercado, hoje nós temos um problema de falta de produção. E esse produto de base ecológica, ele está sendo muito valorizado, tanto no mercado interno, quanto no mercado externo. A produção e o consumo de produtos orgânicos, ele cresce em torno de 20% a 30% no mundo ao ano, né? É assustador isso. É, é bastante. Então, hoje nós temos, na verdade, o problema nosso não é mercado. O problema é a falta desse produto. Por isso que precisa, e esse é um dos objetivos do Congresso, uma articulação entre a pesquisa, o ensino, a academia, os colégios e a extensão rural, através dos movimentos sociais populares, das ONGs e da Imater, para a gente fazer uma frente para aumentar essa produção e reorganizar o nosso mercado interno, especialmente. Porque não adianta também a gente produzir um alimento saudável para levar para o exterior, né? Nós temos que oferecer para a nossa sociedade aqui. E que tipo de encaminhamento deve ser dado às discussões, ao que ficar definido nesse oitavo Congresso Brasileiro de Agroecologia? Bom, do Congresso sempre surgem, né, muitas ideias novas. Após o Congresso, segue, tem uma sequência de outros vários eventos, que eles são municipais, regionais, estaduais. No próximo ano tem o Encontro Nacional de Agroecologia, que possivelmente vai ser na Bahia, né? Ou seja, esses eventos, eles servem para um momento de reflexão. Possivelmente os encaminhamentos serão, nesse sentido, da realização de novos eventos de capacitação de agricultores e técnicos no ensino, na pesquisa e na extensão, para que a gente possa avançar nessa proposta da agroecologia. Legenda Adriana Zanotto